Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero recordar com vocês onde está o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico e revisar um pouco também as propriedades do ciclo trigonométrico. Lembrando que o ciclo trigonométrico é a circunferência lá no plano cartesiano e essa circunferência lembra que o raio dela é 1. O que significa o raio ser 1? Significa que aqui no eixo x ele está cortando no número 1, aqui no eixo y ele está cortando no número 1, aqui no eixo x, aqui novamente, como do zero já cai negativo, é no menos 1 e aqui também no menos 1, no eixo y. Lembre que isso são nas coordenadas do plano cartesiano. Lembre que o início do ciclo trigonométrico ele está aqui, então aqui está referenciando os zero graus ou os zero radianos. Lembre que essa circunferência é igualzinha àquele transferidor redondo. Então se aqui é zero, você sabe que aqui é 90, aqui é 90 graus ou pi sobre 2 radianos. Lembra que aqui é 180 ou pi radianos, lembra que a unidade radianos não precisa colocar. E aqui, 270 graus ou 3 pi sobre 2 radianos. E aqui, para completar a volta inteira, seria 2 pi ou 360 graus. Esses seriam os principais pontos do ciclo trigonométrico. Outra coisa, lembra que no sentido positivo do ciclo trigonométrico é no sentido anti-horário, e o sentido negativo seria o sentido horário. Recorde também que introduzimos o seno e o cosseno nesse ciclo trigonométrico. Lembra que tem aquele macete que, se está de pé, está sem sono. Então o eixo que está de pé está sem sono, então é o eixo do seno. Lembra que o eixo que está deitado está com sono, então é o eixo do cosseno. Lembra disso.